E aí gente, beleza? Então, a gente chegou no museu do carro pra felicidade do mundo agora, mas tudo bem, eu tenho uma notícia pra dar Que dia é hoje? Hoje é dia 6, segunda-feira Segunda-feira Né? Ó Parabéns Caralho, véi E eu seja? Eu seja? Não tem vídeo Vamos voltar aqui outro dia Então Vou fazer uma mágica pra adiantar o dia E aí? O que é a engenharia? O museu da Toyota, mano Muita gente pediu pra gente filmar os carros daqui Então, viemos justamente no lugar certo Museu da Toyota Vamos entrar lá A primeira dificuldade pra entrar no museu Porta-guarda-chuca do Japão Me explica como é isso Isso aqui você enfia na chuva Você fecha aqui, aí você clica aqui Você ganha um chip Ó, tá Ah, esse aqui É isso Primeiro carro da Toyota, véi Imagina puxadores com esse carro A moda deve ser bastante Fazer drift Deixa eu ver se é bom Olha o negócio pra segurar É uma corda Sabe? Mais cima, assim, ó Ah, isso aqui Não é assim de segurança? É? É claro, né? O cara segura o Deus Segurança total Aqui Tá escrito Toyota Tá escrito Toyota Não é nem Toyota Eles não conseguiam falar T nessa época Muito bom, hein, cara Tá bom, esse carro é bonito O primeiro carro da Toyota É a Toyota, né? Que legal que Tipo, aqui tem o conflito em português, mano Os caras lembram do Brasil aqui Museu Automóvel Toyota Pena que você não sabe ler, né? Porque não tá escrito isso É um tricírculo do Afeganistão Cazaquistão Cazaquistão, desculpa É um tricírculo do Cazaquistão E onde o cara senta? O cara senta aqui O que é aquela lá? O que? Freio? Deixa eu ver É condicionado Tá com o maior zoom Tá no pé, né? Ah, esse aqui é a Marcha e Breck O louco Imagina se você é atropelado por isso Que legal Eu quero descer Para o carro É o telefone Você aperta e... Que legal, mano Nossa senhora Você pode falar no ouvido do cara Porque você precisa de um telefone Pra ligar a broma Não aprende... Alô? Tipo, táxi Olha onde que era o volante O louco Onde que era assim? Ela era assim O cara era um forte Sério? O cara é muito ninja, mano Aqui você vê que esses pneus É próprio pra fazer drift Imagina na neve isso É Mas, nossa, mãe Como o cara vai controlar com isso aí? Fica aqui no saco Fica no... O cara tem que abrir as pernas Pra caralho Bate nas bolas Olha isso Olha aquele carro ali O daqui é tipo um aeroplano Tem a hélice, né? Você só monta lá em cima E vai que vai, mano Ah, ó A gente usa isso aqui no Japão Pra andar de carro, né? Quem fala que não tem carro voador ainda Né? Tô com a boca Eles já usavam Agora se... Tipo Imagina O bagulho fica aqui, né? Tá ligado Você mete o dedão aqui Ai Ai Um cavalo de potência Coloca uma tomada E anda cinco metros Porque o fio não dá mais Escuta Um cavalo de potência Quarenta quilômetros por hora Ah, é bom? Não, mano Tio Olha, imagina Você anda Tá no banco, né? Ai, você tá se duro O que vai ficar aqui? Não, deixa eu virar pra esquerda rápido Não tem como Nossa Nossa Anda, anda Falta Agora aqui Aqui é tudo Chevrolet, Ford Ah, Vatica Tá, meu Mano, quanto tempo eu não vejo um Fusca? Tipo Você não tá no Brasil Você começa a sentir falta de Fusca Foi Hitler que fez, sabia? É Hitler Você vê que no Japão Fusca é muito caro Não, muito caro Se comparar com o Brasil, né? Aqui é caro No Brasil 20 reais Você comprou um Fusca Aham Isso aqui é carro do Exército Vai da onde? Olimpa A Wi-Fi Antena de Wi-Fi isso aqui é GPS, gente E esse aqui é o carro do Lincoln Boyer É mesmo, é Lincoln Boyer Esse aqui é o carro do Presidente, ó Tá escrita na bandeirinha ali, ó Presidente of the United States Quando que o Lula vai andar nisso? O Lula já nem é mais Presidente, meu filho A Dilma tá quase morrendo já Coitado Quando a Dilma vai andar nisso? Nunca! Não põe isso, né? Não põe isso, não Não põe isso, não Não põe isso, não É, vão te quicar Esse carro já tá ficando chique Já tem cinzeiro dentro do carro É um porta cinza, ali, ó Tem isqueiro também Tem rádio, os botãozinhos Só tem quatro estação de rádio, ali, ó Tem até, como faz? Para-brisa Limpa a vida Claro, sempre choveu, né, Yudi? Limpa a vida Não, mas então Tô load no carro Efeito visual Não existe isso O cara sai com quatro Cansamos de carro antigo Olha que bonito Aqui é um esporte da vida Olha Imagina você andando num carro desse, né? Hã? Imagina você andando num carro desse Olha a aerodinâmica do bicho Você voa, velho Você voa, velho Não, isso aqui Não, tô falando dos adesivos, tá Imagina você ser atropelado por um carro desse, velho Tomando da rodinha Tipo, você tá deitado no chão Aí passa esse bagulho aqui, assim, ó Na sua cabecinha Ah, fica quieto, mano Depois essa parte passa nas suas costas Carro da Fórmula Nippon Não é nem Fórmula 1 Fórmula Nippon Nunca vi O carro tá rabiscado Quem rabiscou aqui? Quem rabiscou aqui? O que tá escrito? Justin Bieber? Nossa, tudo é rabiscado do lado Nossa, meu, não tem porta Será que é assim o carro? O cara virou pra direita e tá fudido, né? Inércia, né? Vigado pra fora A gente vai pro second floor Você tá contra a luz e tá mais preta do que nunca, velho Do que nunca Olha O carro é tudo igual dentro, mano Não muda Esse de segurança aqui é bom? Nunca tem, né? Não existe segurança Vamos entrar aqui Agora os carrinhos mais sofisticados Do mundo Do mundo Cansaram Não aguenta mais ver carro Viu, Sarah? Hum? Museu Do automóvel Em Toyota Toyota Em Toyota Não é só Toyota Por isso que tinha Chevrolet Ford Todas as Bicha louca Tem esse daqui Tava aqui, ó Tem esse daqui Tava aqui, ó Tem um mapa dessa região aqui do museu E embaixo tem uma coisa muito estranha O que quer dizer garagem para crianças? Você deixa as crianças lá, Cutris? Na garagem? Com o Michael Jackson 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 Caralho, hein? Aqui já tem retrovisor nos motinhos E o cinto de segurança? Não tem Cinto de segurança não existe nesses carros Olha o Corolla O que que é isso? O que você acha desse carro? Não é carro esse aí não Isso aqui é o que? Isso cai lá? Não Tem LED Mas não tem cinto de segurança ainda Como é que você vai ver no carro? Vê se você quer segurança não Claro Cadê? Cadê o que? Não tem cinto Por aí que não tem cinto E que é aquela coisa preta ali do fundo? Tem speaker Mas não tem cinto de segurança Segurança é a última Skyline Skyline Esse aqui é o Skyline A famosa Skyline, mano Que modelo antigo É bonito, cara? Ó, velho Carro de 1970, né? Sim Finalmente Finalmente o cinto de segurança no carro Depois que morreu mais de milhares de gente Vai inventar Mas só pra ele, né? Egoísta pra caralho É só pro motorista O passageiro Passageiro Ah não, devo passageiro sim Ah tá Esse aqui é o carro que só os ricos Os... As pessoas de coração puro conseguem enxergar Ah, então pai Eu tô vendo essa cor Ó, bonita a cor desse carro, né cara? Não tem cinto de segurança Não, repara aqui ó O cinto dele aqui ó Ó 925kg do negócio Da hora o cinto 105kg? Eu curti essa textura do banco aqui Verde? Verde? É Não, é porque o seu lado é verde O meu lado é verde O seu outro lado não dá pra ver Como não dá pra ver? Caralho Aí véi, eu acho que dá É tudo verde Tá entrando Carro invisível Você não tá no carro, véi Não, é Conversível Ó Esse aqui já é bonito Já tem cinto também ó Esse é da hora Também? Esse da umbreque você botou aqui Esse é da hora, cara Esse é da hora, cara Parece ser mó pequeno, cara Ó, mano Eu queria andar num desse, hein Você escutou o que eu te falou? O lugar que tem isso aqui É a fábrica da Toyota, né? Não é aqui É Esse foi o vídeo do... Tanakimasu Não Então é tipo... Esse foi o vídeo do museu De carros Eu achei que só ia ter Toyota só Mas não era É um museu de carro Achei que ia ter muitas coisas da Toyota Mas me enganaram Enganados Fomos enganados Mas de boa Valeu a pena Valeu a pena Dá a favor Nem valeu Nem valeu Devolve meu dinheiro Devolve meu dinheiro Devolve meu dinheiro É isso aí Então a gente fica por aqui Daqui a alguns dias vai ter a continuação lá do... Do Interagindo Ah, é verdade Que não terminou ainda Não terminou ainda E é isso aí É isso aí Até a próxima Até a próxima Hayatun